Música Éputado, só condevo na minha promenada Dizem zero Dizem zero Dizem por real A única realização, o único bilan que nós encontramos hoje em Guiné, são as fotos de M. Alfa Condé que você vê em todos os lugares. Esse regime acabou de ter toda a linha. Você não pode me mostrar uma única universidade que foi construída, um único hospital que foi construído, um único quilômetro de rua, em todo caso, a iniciativa do governo. Você me fala da rua de Béila, eleve isso do bilan porque é Rio Tito que fez esse trabalho. O único bilan que nós podemos citar, são apenas os trabalhos que foram feitos quando M. Celou Dalen Diallo estava aos trabalhos públicos. O único domínio em que M. Alfa Condé réussiu é de poder diviser os Guinéens. Olha o que aconteceu aqui em Zérecoé. Antes, os pais vivaient juntos, eles não haviam nenhum problema. É quando M. Alfa Condé est venu, ele tentou e conseguiu, ele tentou e conseguiu diviser os Guinéens. Alfa não tem de programa de desenvolvimento para a Guiné. E o único conseil e a dolência que eu quero apresentar ao povo de Guiné, é de ne jamais confiar esse país a alguém que nunca gira, mesmo um poulaher. Se você faz isso, você está em torno a comprometer não só o seu veneno, mas o seu veneno, mas o seu veneno de seus filhos, o veneno de seus filhos, o veneno de seus filhos. É a razão por que nós dizemos que para redressar esse país, que eles precisam de cadres de valores. E eu vou dizer que M. Celou Dalain Diallo é um cadres conheceiro de dossiê. Mes chers frères e sœurs de Zérecoé, vocês precisam de mudanças, eu sei. Vocês subem muita violência. Eu sei que vocês sofrem. O Réseo Routier, para ir para Conakry, vocês fazem quanto tempo? Deux dias, parfois três dias. Não há de route. Os jovens de Zérecoé, vocês têm um emprego? Não! O que foi feito em Zérecoé? O que Alfa pode fazer, é bloquear os projetos que começaram. A Simandu, a Zogota, eles estão bloqueando. Você sabe bem que Rietinho tinha começado os trabalhos. Ele pagou até mesmo 700 milhões de dólares à l'Etat para que ele deixe trabalhar. Alfa a refusado. Não há de trabalho. Você tem muitos, por mim, de ensinantes contractuais com uma situação précaire, com um salário insuffisante, sem perspectiva, pois vocês não têm um contrato a duré indeterminado com o Estado. Essa situação précaire, então, se você for pedir a votar, vamos mudar a sua situação. Há de fato de violência em nosso país. A reconcílio será precedente do perdão, da verdadeira, da justiça. Porque aqueles que perdam seus provos, devem dizer que foi um mal. mas nós vamos todos nos perdão, para que nós nos engajamos em um novo começo. É preciso que os Guínienses se perdonem. Se eu sou presidente, eu pedir uma semana de prião e de jovens para os que podem, para pedir perdão a Deus, e para aceitar de se perdão por todas as violências que houve em nosso país. E você sabe que eu sou bem para promover uma tal ideia. O FDG a subido muita violência, mas não há outra solução que o perdão e a reconcílio. Não há de represailles. Porque as represailles são a source de injustices que demandam ser vencidas. É preciso que a gente faça o discernimento entre o bem e o mal. E que a gente dizia que o bem é bem e que o mal é mal. E que a gente se engajoua todos ao termo de nos priões, de na semana de priões e de jovens, de não mais fazer do mal. É quando as autoridades políticas são torduas, que eles instrumentalizam as forças de defesa e de segurança para tentar atender seus objetivos políticos. Nos frères em tenue serão formados, equipados davantage, pagados davantage para fazer sua missão, sua missão, sua missão, sua missão, sua missão, sua missão, de proteger os Guinéens e não jamais matar um Guinéen. O primeiro é o direito de l'homme, é o direito à a vida. E quando há uma avção policiais, a partir do seu perdão, as enquadências serão menadas. E todos os que se renderão culpados de meios voluntários ou involuntários serão traduz dentro do tribunal. Mas, para o passado, onde há muita violência, é preciso de violência, se derrubar, se derrubar, para que nós somos cidadãos, de pardonner e que a Guinéen prende o caminho de la tolérance, de la confiança, de l'unidade, da fraternidade. Lorsque je serai président, mon frère, le capitaine d'Addis, retrouvera la terre de ses ancêtres. Mais c'est un droit. On n'a jamais vu un gouvernement exiler un citoyen. Ce n'est pas possible. Et partout, si les citoyens sont en difficulté, le gouvernement cherche à les récupérer pour les ramener dans le pays. Je suis content de vous. Et lorsqu'on est content, on dit merci. Vive la nade! Victoire la nade!